Ele viveu em Morrinhos. Durante os 34 anos que ele morou em Morrinhos, ele nunca saiu de lá nem para passear, para passar 15 dias fora da minha cidade. Então ele é uma pessoa que amava o nosso lugar e tinha um bom relacionamento com todo mundo, era amigo de todo mundo e causou uma população muito grande em Morrinhos. Primeiro por ser amigo de todo mundo e depois porque foi o terceiro assassinado em 70 anos em Morrinhos. E pensando em Valorio Zabiano, eu quero falar de um pouco o que os colegas falaram a respeito do que estava por uma porções, que em 11 dias morreram, aconteceram 4 assassinados em Morrinhos. Desses 4 assassinados, todos os 4 eram jovens. E aí vem um inquestionamento. O que nós estamos fazendo por nossos jovens? O que nós, autoridades, estamos fazendo para não bater a violência? Por isso, eu fiz esse requerimento e o requerimento não é para discutir a segurança. O requerimento não é para discutir a violência, para a gente entender o que está acontecendo em Morrinhos. Por que tantos jovens são se assassinados? E são jovens. Com exceção daquele senhor que tinha um grupo, os outros que morreram durante esse ano são jovens. Jovens em idade produtiva, jovens que estão começando sua família, jovens que estão ainda estudando, que tem um futuro pela frente. Então, cabe a nós, autoridades, discutir o que fazer para combater, para evitar essa violência. Eu peguei dados aqui de 2011 e diz o seguinte, mortes violetas de jovens no Brasil, que é acidente, suicídio e homicídio, entre 1980 e 2011, cresceram 207,9%. E se você pegar só homicídio, cresceu 326% em 21 anos. Então, levou 326 vezes. Aí, quando a gente vai ler sobre essa carta de juventude, a gente vai ver a relação direta com a questão das drogas. Aqui, por exemplo, nós sabemos que a maior parte dos crimes estão ligados à pressão de drogas. Só que aí também, há uma apresentação que nós temos que ter, é que é muito fácil, morreu um jovem, aí você vai ler a conta das histórias, por exemplo. Quando o jovem conquista, passa lá a matéria e no final fala, ele tinha passagem pela polícia. Todo mundo pode observar isso. A maior parte das notícias do jovem, de iluminá-lo, ele tinha que sair pela polícia. E o que fez esse jovem ele passar pela polícia? E o que nós podemos fazer para que não chegue a esse ponto? Então, nessa audiência pública, eu estou pedindo para a gente fazer com o propósito de discutir políticas públicas para a juventude. Nós já temos aqui, por exemplo, o Manituração, o ProJovem, agora o ProNATEM, que são políticas públicas para a juventude e a gente vê que tem a gente, mas não é suficiente. Aí tem que fazer um plano municipal da juventude. Discutimos aqui na Câmara, há alguns meses atrás, o nosso mandato, juntamente com o agente de saúde, Antônio Marques. Viemos aqui para a Câmara discutir o Estatuto da Juventude, isso aqui estava quase vazio, porque parece que não é interessante para ninguém o tema de juventude. E aí, quando acontece um crime nesse, causa promoção, todo mundo comenta sobre o crime, mas ninguém se pergunta o que eu estou fazendo com esse jovem. Então, fica aqui o meu apelo aos meus colegas para a gente fazer essa audiência pública. Eu espero que os 13 estejam aqui com propostas e eu espero que a população, principalmente a população jovem, que tem sido o mais privilegiado nessa situação que está posta aí. E em relação à violência que a gente viu aqui na sessão anterior e que os nossos colegas trataram de esconder, de maquiar, de negar, é um tipo de violência também muito triste, porque a gente vê um colegas de COO que vai dar um curro na cara do colegas. E aí, os colegas dizerem que não ouvir é um tipo de violência também. E o que acontece no Brasil hoje em relação à violência contra a mulher, contra o bem, contra a juventude? E é isso. As pessoas sabem, às vezes, de onde vem a violência, sabem qual é o motivo, mas acabam não tendo falar por algum motivo que não veio ao caminho. Mas eu tenho certeza, meus colegas, que a consciência de cada um de vocês vai se apalhar ali e vai dizer o que é que vocês fizeram. Quando eu falo para vocês, eu estou generalizando, eu estou dizendo quem ouviu e disse que não ouvi. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês. E quando, não, pode falar, porque eu vou falar para vocês, mas aí estamos ficando. Como é que vocês fizeram, eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês. E mas, graças a Deus, 10 meses mandados, foi tranquilo. aquilo que eu votei, votei em todos os projetos que eu perfei, votei com tranquilidade, com a certeza de que não ouvi, não há necessidade de votar no meu documento. Dessa hora, por conta disso, acho que nós temos muitas coisas para se tratar dessa casa, de muito importância, muito mais. Agora, saia que nós votamos com responsabilidade. E com consciência muito tranquila, nós votamos. Então, obrigado a você. Era a frase que eu queria ouvir, que eu votei aqui, mas temos coisas muito mais sérias para tratar do que violência. Nós temos coisas muito mais sérias para tratar do que um moleque ameaçado a um do outro. Por isso que a gente, às vezes, vem aqui para... Agora é a gente lá. Ou daqui a pouco. Aí a gente vê que vai acontecer um ato de violência e aí a gente... Vai, 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 vai. Eu vou pedir ao Presidente, de novo, que... basta que o meu regulamento seja o contrário e autorizar que você vote de nove a seis vezes, vai ganhar a falta da... a senhora quer isso? então eu pego aqui que a senhora pode seis vezes a senhora vai conseguir o que? o senhor está falando a mesma coisa e ele é não por que que não votou a favor da CDI para curar as integralidades do Partido de Vossa Excelência receber o seu trabalho por que que não votou? agora quer votar todo o que? voto seis vezes o meu colega tem o prazer de... é interessante isso que não é estratégia política, a política é uma arte a política é uma arte a política surge para administrar os conflitos e a pessoa que tem habilidade em política e isso aí isso é habilidade em política eu até parabenizo o meu colega é uma habilidade em mudar de assunto transferir a cúpula para outro lado e se inventar então o meu colega faz de conta que não atrasou o meu meu colega o meu amigo da ONU os dois colegas que ouviram fazem de conta que não ouviram e a vida continua e vai continuar assim durante muitos anos e em relação ao que o meu colega também falou eu não disse se o senhor ouviu ou não eu disse quem ouviu e disse que não ouviu a consciência é recuperada isso aí não veio ao caso e em relação ao meu partido que eu falo de boca cheia com muito prazer Partido dos Trabalhadores nós aqui em Poções estamos completando 28 anos de fundação na nossa cidade e ontem aconteceu o processo de eleições diretas eu não sei se os ouvintes que estão nos ouvindo em casa já viram em algum momento em Poções mas o partido fazer o processo de eleições diretas eu não sei se alguém que está nos ouvindo em casa sabe quem é o presidente dos partidos dos Mariscóricos e Lealões eu não sei se os presentes e os ouvintes sabem quem é o... isso aí eu tenho certeza os ouvintes tem consciência sabem da mudança que o meu partido e ontem e ontem a gente fez eu concluo o nome colega um minuto ontem a gente realizou o PED elegendo o nosso combativo colega Carlos Giovanni como presidente do nosso partido municipal sai um colega um companheiro Marcelo Santos que levou o partido durante os 3 anos com muita competência e esse é Carlos Giovanni quero lembrar aqui e fazer minha homenagem algumas coisas falar mais dos PT eu tenho muito prazer em falar do PT porque é um partido que eu tenho orgulho de fazer parte e que alguns colegas têm inveja de fazer parte tão boa quanto meu eu queria homenagear aqui os ex-presidentes do PT aqui em Noções como o Dudu que foi presidente em 1985 na época da fundação quem não sabe quem é Dudu hoje quem não conheceu o Dudu porque ele morreu há muitos anos sobra do nosso querido Jorge que era presidente pai de Dudu pai de Ligado pai de Ligado pai de Lugo o queridíssimo e meu é porque eu tenho uma admiração João Bonfim Catorce Siqueira que foi presidente de 90 em 95 em 99 depois Ferreira que é presidente em 92 depois outra pessoa que infelizmente já morreu mas que é que é presidente pela cidade inteira que é o seu Obede o pai de Clemão esse Clemão que é o controlador muito competente e honesto que dá a nossa sabedoria Maria Gerrani Gerrani professora de história que foi presidente em 97 o querido também Edson Meira de educação presidente de 2000 Manuel da Caixa presidente de 2001 em 2004 Rogério Braco companheiro também da Caixa Federal presidente de 2005 e 2007 e Marcelo Caputo Santos presidente de 2009 e 2003 antes de me despedir com você eu quero lembrar que o companheiro Alderino falou sobre o movimento negro começa quarta-feira com a música de cinema e no dia 24 o irmão falou vai ter a marcha do TV vai ser uma festa que vai atalar as estruturas de poções porque vai ser uma festa muito alegre do movimento negro e que foi realizada com o colega Eliezer por ter feito a SMA criando o feriado principal o dia 20 e convidar todo mundo a participar do novo vídeo negro que começa depois de amanhã muito obrigado um bom dia a todos com a palavra do vereador e do primeiro secretário Nola Danilo